Basta tocar em suas vestes. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Chegaram à terra em Genezaré. Os homens daquela terra mandaram avisar a toda circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogavam que, ao menos, pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Mateus 14, 34 a 36. Quem vai ao Senhor Jesus não perde viagem. Todos ficaram sãos. Após uma travessia pelo mar da Galileia, experiência inesquecível para os seus discípulos, que quase naufragaram, o mestre chega à cidade de Genezaré. Enfim, chegaram em terra firme. Ufa! Diriam os discípulos. Viva! Aclamaram os genezarenos. O Senhor dos milagres está entre nós. Toda circunvizinhança se achegou ao Senhor Jesus. Diz o evangelista Mateus, que levaram a Jesus todos os enfermos. Imaginem uma cena. Cegos, aleijados e todos que estavam com tantas outras enfermidades. Ele diz, ele, diz o profeta Isaías, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, 4. Pessoas desvalidas, sem esperança, sofredoras, foram levadas ao Senhor Jesus, o médico dos médicos. Também diz o profeta Isaías, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Quem vai ao Senhor Jesus não perde viagem. A cura é certa e integral, corpo e alma. E todos os que tocaram tão somente na orla da sua veste ficaram sãos. Basta que toquemos com fé. Hoje pode ser a sua oportunidade. Todos os que tocaram a orla da sua veste ficaram sãos. Então, Deus te abençoe, do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim de Cínea, Campinas, São Paulo.